Fala pessoal, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos mostrar para vocês o Mix Digital Behring XR12, produto que você encontra em primeira mão na Loja Rosário. Isso mesmo, Loja Rosário, referência em toda a região, em instrumentos musicais, em equipamentos para estúdio, em sonorização de ambientes como bares, restaurantes, igrejas e muito mais. Então, Loja Rosário tem grande variedade em equipamentos, grande variedade em instrumentos musicais de várias marcas, grande variedade em produtos para sonorização de ambientes. Então fica a dica, Loja Rosário oferece esse vídeo para você. Agora, vamos falar das características da mesa digital XR12. Com 12 entradas comprimidas, sendo 4 com preamps programáveis midas, 8 entradas de linha, módulo Wi-Fi integrado e gravador USB estéreo, a mesma pode ser controlada via Wi-Fi, com iPad, Android, Linux ou Windows. Vamos mostrar para vocês as entradas e saídas da mesa. Temos aqui então a XR12, vou virar a câmera para vocês. Então nós temos aqui uma entrada remota para a internet, cabeado. Temos aqui o controle para liberar Wi-Fi e a entrada remota via cabo. Temos duas entradas, uma MIDI in e outra MIDI out, entrada e saída MIDI. Temos também aqui a conexão USB para gravar estéreo do Master, sua mixagem sai perfeita. Temos aqui os dois canais de Master, temos dois auxiliares, uma saída de fone de ouvido, as quatro entradas com preamps midas e mais as 8 de linha. Normal para instrumentos, para violão, teclado, contrabaixo e até mesmo vozes. Então nós temos aqui um mix completo, com várias entradas, que você pode utilizar para estúdio, você pode usar para ao vivo, você pode usar para a sonorização de vários ambientes, sem problema algum. Então agora vamos ligar o equipamento e mostrar como faz a conexão Wi-Fi com os equipamentos como iPad, Android e Windows. Nós vamos conectar nos três ao mesmo tempo e mostrar que todas as configurações que você faz em um, vai estar no outro também. Assim você tem mais autonomia no palco, alguém pode controlar o palco, outra pessoa pode controlar o som da frente. Então vamos ligar. Aqui ela já se encontra ligada, é só apertar o botão de Power e vamos abrir os aplicativos. Primeiramente você vai ligar o Wi-Fi do seu computador com a mesa. Lá vai estar, quando você clicar na opção do seu Wi-Fi, vai aparecer a XR12. É uma referência que a mesa dá. Então você clica e conecta o seu Wi-Fi. E quando você abrir o aplicativo, vai aparecer a opção de conectá-lo. Ou do mix para o PC, ou do PC para o mix. Todas as duas vão ter as configurações ideais para você sincronizar. Então clicar em conectar. Eu vou clicar em mix para PC. Ela vai aparecer um gráfico mostrando a conexão. Após isso, já vai estar disponível todos os comandos da mesa através do aplicativo do Windows. Aqui nós estamos mostrando para o Windows. E também temos o aplicativo aqui do iPad. Antes de tudo, não esqueça de ligar o Wi-Fi do iPad também na mesa. Então você vai nas configurações do seu iPad. E liga o Wi-Fi. Na XR12 também. Após conectar, você abre o aplicativo. Conectou. Você vai abrir o aplicativo. Aqui, XR12 apareceu na tela. Então você vai clicar e automaticamente ele vai conectar também. Então todas as funções já vão estar liberadas também, ao mesmo tempo que o Windows, também para o iPad. E temos por último aqui o Android, que também está sendo muito utilizado. Nós temos um aplicativo para Android. E vai ser a mesma coisa. Você conecta o Wi-Fi do seu dispositivo no Mix digital. E depois, só abrir o aplicativo e ele já vai conectar automaticamente também. Aqui nós já temos aqui. Já está conectado o XR12. Você vai apertar em conectar. Apareceu a opção da XR12. Está aqui. E você clica. E automaticamente ele vai carregar e conectar. Agora vamos para as funções de cada canal. Como vocês podem perceber no vídeo. Eu vou mexer no botão do iPad. Do volume. Aqui no aplicativo do iPad. E automaticamente no Windows. Aqui na tela do Windows. E também do Android. Vai mexer o botão. Botão de volume. Então você mexe. E o botão de volume vai acompanhando tanto de um quanto de outro. Ou seja. Qualquer configuração que você fizer no canal do iPad ou do Windows. Vai sofrer alterações também nos outros sistemas. Se uma pessoa estiver mexendo na frente do palco e você no palco. As configurações de cada uma vão ser alteradas em cada dispositivo. E vão funcionar perfeitamente em sincronia todos os três. Ou até mesmo mais que você tiver. Conectou o Wi-Fi. Conectou com o aplicativo. Você vai ter todas as funções liberadas. Conectou com o aplicativo. Conectou com o aplicativo. E aí Conectou com o aplicativo.